Estreou nesta quinta-feira no Teatro Guaíra a peça Desmundo, que reflete sobre a humanidade e suas contradições. Olha só! Desmundo é uma criação da descompanhia de dança que desafia o público a percorrer um caminho que vai dar opressão à celebração da vida. Dividida em dois atos, a peça revela dois mundos distintos, onde os bailarinos Heraldo Alves, Juliana Durr e Silviane Guilherme exploram a dualidade entre o real e o ideal, entre a tensão e a utopia. Com a colaboração de um grupo de oito crianças, Desmundo tomou forma. A partir do olhar imaginativo delas, os artistas da descompanhia de dança foram guiados a rejeitar aquilo que oprime e a sonhar com um mundo mais livre e leve. Essas crianças vieram para ajudar a gente a... como é que eu vou falar? Não é descobrir, a gente tem lá dentro essa alegria, mas que está muito embaçado, está muito escondido, assim, né? Porque a vida vai... vai tomando conta e a gente esquece, esquece que pode, o que pode fazer, que a gente pode dançar, que a gente pode... sem um julgamento, que a gente pode ser feliz, que a gente pode... enfim, né? Desse lugar mais espontâneo. E essas crianças, elas trouxeram muito isso para a gente. Foi assim, foi muito lindo trabalhar com elas. As apresentações acontecem de quinta a sábado, às 20 horas, e aos domingos, às 19. A entrada é de graça, mas é preciso chegar com uma hora de antecedência para retirar os bilhetes. O que a gente quer mesmo é dançar, cantar, sonhar.